E aí pessoal, tudo bem? Hoje juntos, andando por aí com o nosso quadro Curiosidades do Mundo Hoje vamos falar sobre a cidade de Chernobyl Foi ocorrer um acidente lá há muito tempo atrás, há vários anos atrás E hoje vamos falar sobre os fatos mais importantes e as suas consequências que aconteceram lá Se você gostar desse tipo de conteúdo, de casos da história, de lugares diferentes Tem vários outros lugares aí pra gente falar também Como até ali próximo também, teve um lago, teve um caso também aqui no Brasil Que a gente vai comentar daqui a pouco Já coloque aí nos comentários que a opinião de vocês é bem importante Só não esquece de se inscrever no canal, deixa o like e ativa o sininho Pra não perder mais nenhum vídeo do nosso canal, tá bom? Vamos lá? Então, esse acidente ocorreu na madrugada do dia 26 de abril de 1986 No reator 4 da usina Chernobyl, lá na Ucrânia O acidente, ele aconteceu na madrugada do dia 26 de abril de 1986 Lá no reator 4, lá na usina de Chernobyl, na Ucrânia E foi causado por uma combinação entre falha humana e erros de projeto lá no reator RBMK Durante um teste de segurança, os operadores do reator desrespeitaram os protocolos E aí o desastre foi desencandeado por uma sucessão de erros durante esse teste no reator O teste consistia em que determinar quanto tempo as turbinas eram capazes de girar após uma queda de energia O teste em questão já havia sido executado no ano anterior E perceberam que as turbinas paravam muito rápido E aí pra resolver isso, novos dispositivos foram instalados ao longo do ano e eles precisavam de testes Os técnicos, então, desativaram o sistema de desligamento automático Desligaram 4 de 8 bombas de água que refrigerava E introduziram manualmente ácidos de controle Quando eles perceberam o estado que o reator já se encontrava, era tarde A reação nuclear já estava extremamente instável E a quantidade de energia que ele produzia já ultrapassava 100 vezes a sua potência usual Nisso acabou causando uma reação em cadeia descontrolada Que levou a duas explosões, danos graves ao reator e um incêndio descontrolado Espalhou grandes quantidades de material radioativo, como o iodo-131, o césio-137, o estroncio-90 Foram liberados na atmosfera Nossa, imagina Por um erro, um teste que eles estavam fazendo Sem pensar direito, sem medir as consequências, sem fazer as coisas da forma correta Totalmente sem segurança Um negócio tão sério e fazendo assim, no chute Pois é Eu acabei de falar que um dos materiais que foi solto na atmosfera Foi o césio-137 Não sei se vocês sabem Mas aqui no Brasil também teve o maior acidente radiológico no mundo Com o césio-137 Que foi em Goiânia Se vocês quiserem saber mais sobre esse caso Deixa nos comentários que a gente faz um vídeo dele também, tá bom? As consequências dessa explosão, ela foi devastadora A cidade que onde ficava a usina chamava Pripyat Então, tanto ela quanto os seus arredores Foram evacuados e uma zona de exclusão de 30 km foi estabelecida Então imagina, 30 km Por causa de tudo isso E você acha, né? A radioatividade, 30 km não é nada Cerca de 800 mil pessoas, conhecidas como liquidadores Que eram soldados, cientistas, bombeiros, mineiros, operários, entre outros Eles foram mobilizados para conter essa disseminação da radioatividade Alguns trabalhavam acompanhando os níveis de radiação Outros eram responsáveis em conter a emissão de mais radioatividade Fazer a limpeza da cidade Enterrar objetos contaminados Matar animais Realizar a evacuação da população Revirar o solo, entre outras coisas Então, e vocês devem estar se perguntando, né? Como tanta gente assim aceitou esse tipo de trabalho? 800 mil pessoas é muita gente, né? Então, eles aceitaram porque eles não sabiam do risco que eles corriam com o trabalho que realizavam Mas eles eram incentivados pelo patriotismo E pelos benefícios oferecidos pelo governo soviético Como um salário acima do padrão da época Então, os bombeiros também foram convocados para pagar o incêndio E como o trabalho do bombeiro não trouxe resultado Eles decidiram jogar materiais como areia Boro para conter o incêndio E diminuir a dispersão do material radioativo É, eu li já que realmente Os bombeiros mesmo Nossa, tinha muitos que nem sabia direito o que tinha acontecido O que estava acontecendo lá na usina Só sabia que tinha tido um acidente Agora, o que estava acontecendo Qual era a gravidade de tudo isso Tinha muitos que nem sabia Estava indo lá realmente Quase meio que enganados, vamos dizer assim A União Soviética escondeu a gravidade do acidente Então, estava todo mundo achando que só ia lá Ajudar a melhorar a situação Não que estava correndo tanto risco Era um incêndio Um simples incêndio lá na usina Vamos lá e vamos apagar o incêndio Mal sabia que, na verdade, era um acidente no reator Que estava soltando tudo isso de radioatividade Apesar da gravidade do acidente A população de Pripyat só começou a ser evacuada 36 horas depois da explosão A cidade ficava localizada no norte atual da Ucrânia E na época tinha cerca de 50 mil habitantes Que foram evacuados em ônibus Enviados pelo governo soviético A população da cidade foi obrigada a abandonar alimentos e animais domésticos Porque foram informados que se tratava de uma evacuação temporária Ninguém disse para eles exatamente o que tinha acontecido Que eles iam ter que ficar fora e toda a gravidade do negócio E aí o vento espalhou a radioatividade Afetando não só a região próxima Mas também em países distantes Como a Polônia, Áustria, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá As primeiras informações sobre o acidente Vieram, não foi da União Soviética Foi da Suécia Que detectou altos níveis de radiação Aí o governo soviético Inicialmente tentou esconder o incidente Mas acabou admitindo dois dias depois A usina de Chernobyl Ela utilizava reatores nucleares Do modelo RBMK-1000 Que tinha um projeto problemático Eles eram menos seguros Em baixas potências E não possuíam uma cúpula de contenção de segurança Na época do desastre A usina de Chernobyl Produzia aproximadamente 10% De toda a energia elétrica Consumida pela Ucrânia E além disso, Chernobyl foi a terceira usina nuclear Produzida pela União Soviética Ao utilizar os reatores RBMK Produzido por uma tecnologia já ultrapassada Criada cerca de 30 anos antes da data do acidente Ou seja, uma coisa tão séria Como é uma usina nuclear Usando um projeto tão antigo Tão ultrapassado Teria que ser sempre tudo ponta Nível moderno Atual Por isso que a gente fala Foi meio... Eles estavam mexendo na sorte Porque 30 anos Acho que eles já sabiam do risco Mas resolveram arriscar E no fim acabou acontecendo Acabou acontecendo tudo isso O acidente de Chernobyl Foi o maior desastre nuclear Da história E suas consequências Foram significativas Contribuindo para o desarmamento nuclear E o fim da União Soviética Isso ocorreu porque Havia impactos econômicos pesadíssimos Para a União Soviética E uma nação que já se arrastava Em uma crise econômica Desde 1970 O que viu sua situação Agravar-se Na década de 1980 Com a Guerra do Afeganistão E o acidente nuclear Além da União Soviética A Bielorússia Foi o país afetado Pelo acidente de Chernobyl Cerca de 23% Do território Bielorrusso Foi contaminado E atualmente Vivem cerca de 2 milhões de pessoas Em território contaminado Você imagina Essa quantidade de pessoas Quantidade de doença Ou problemas de saúde Então a gente vai falar daqui a pouquinho As consequências De tudo isso As estimativas Feitas por cientistas Em 2016 Aponta que a região de Chernobyl Deve permanecer inabitada Por até 20 mil anos Até que se torne segura Para a habitação humana Apesar disso Existem evidências Que apontam Que algumas pessoas Voltaram a morar Nessa zona Que chama Zona de Exclusão E aí vocês devem Estar se perguntando Mas por que Chernobyl não pode ser habitada E Hiroshima pode? Então Isso aconteceu Porque Hiroshima e Nagasaki Foram atingidos Por 65 quilos De urânio E 6 quilos De plutônio Já Chernobyl Sofreu com toneladas De radiação Exposta no ar Deixando um raio De até 2600 quilômetros Quadrados inabitável Só Só essa diferença Só Se você não sabe O que aconteceu Com Hiroshima Deixe aí nos comentários Também Também é uma história Bem complicada Mas a gente pode Colocar aí Para vocês também Fazer um vídeo Exclusivo aí Também sobre Hiroshima Outra importante Consequência Do acidente de Chernobyl Foi o aumento Da quantidade de câncer Na população ucraniana E da Bielorrússia Existem estudos Que apontam Que até 2005 Cerca de 6 mil Crianças Desenvolveram câncer De tireoide Em consequência Da exposição A radiação Também evidências Que apontam Que apontam Que o crescimento Na taxa De doentes Por leucemia E novos estudos Ainda apontam Que a incidência De câncer De tireoide Em crianças Aumentou 40 vezes Desde a explosão E em adultos A taxa aumentou Em até 7 vezes Milhares de pessoas Que tiveram contato Com a radiação Foram beneficiadas Com compensações Pelo governo Dos países afetados E hoje recebem Pensão especial Ou foram aposentadas Por invalidez Ou recebem Algum tratamento Médico especial Agora Quantas pessoas Morreram Por causa Do Chernobyl Estudos sugerem Que até 2006 Cerca de 4 mil Pessoas Tenham morrido Em consequência Do acidente Mas existe estudo Que sugere Números de morte Mais elevados Alguns sugerem De 9, 16 60 mil E tem estudo Que aponta Até 90 mil Pessoas Então A verdade É que a gente Nunca vai saber Ao certo Quantas pessoas Morreram Por causa Desse acidente É que Existe essa variação Nos estudos Também Porque se você For levar em consideração Os problemas De saúde Tudo que aconteceu E foi passando De geração Para geração Nossa O estrago Foi gigantesco Então Mas e aí O que aconteceu Com os responsáveis Desse acidente Seis pessoas Foram julgadas Pelo acidente Três pessoas Foram condenadas A 10 anos De prisão Que foram O Victor Brilkanove Nicolai Formin Anatoli Diatlov Nome fácil De dizer Desses três Dois cumpriram 5 anos De prisão E foram Anistiados O Brilkanove Reside Em Kiev E Diatlov Morreu em 1994 Em consequência Da exposição A radiação O Formin Teve um surto Mental E tentou suicídio E depois Transferido Para uma clínica Psiquiátrica E o que foi feito Para conter Essa radiação Foi feito Um trabalho De construção De uma estrutura Que faria A contenção Do material radioativo Essa estrutura Ficou conhecida Como Sarcófago De Chernobyl Ela foi construída Entre junho E novembro De 86 Aí em 2016 Foi feita Uma nova estrutura Por cima Do sarcófago Para proteger O reator Que esse Sarcófago Já estava Em decomposição Já estava Muito bem Então pessoal Só não esquece De se inscrever No canal Deixe o seu like E ative o sininho Para não perder Mais vídeos E se você quiser Saber mais curiosidades A gente tem Mais outros Dois vídeos Sobre curiosidades Sobre lugares Dominados Por animais Que inclusive Numa parte Desse vídeo A gente fala De Hiroshima Também Dos animais E o outro vídeo É sobre lugares Inusitados No mundo Tá bom Então vai lá Já faz uma maratonada Aí no nosso canal E deixa os comentários O que vocês acharam Que é muito importante Para a gente Tá É isso aí Então até a próxima Valeu E tchau Tchau